Hoje eu vou pegar algumas perguntas que eu recebi no meu canal do YouTube e vou responder aqui pra vocês. Então vai ser um vídeo aí de perguntas e respostas novamente, retirando as dúvidas aí sobre viagem de avião, as principais dúvidas que eu recebo no meu canal atualmente. Bora lá! Hello, migues! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aproveitando que eu tô gravando um vídeo aqui no Hotel San Emilion. Então, se vocês ainda não viram esse vídeo sobre o hotel, eu vou deixar aqui no card e na descrição. Foi um vídeo que eu postei na semana passada, fazendo um tour no hotel aqui de Curitiba, inclusive colocando um sorteio aí no ar lá no Instagram pra vocês participarem. Então a gente vai estar sorteando aí duas diárias pra se hospedar aqui no San Emilion, exatamente onde eu tô. Vocês podem escolher até março de 2022 a data que vocês querem vir e ainda tem direito a um acompanhante. Então se você ainda não participou do sorteio e ainda não viu o vídeo que eu fiz um tour aqui no quarto, no hotel, bora lá pra descrição ou pro card aqui que eu vou deixar o vídeo pra vocês assistirem depois. Mas justamente eu tô aproveitando que eu estou aqui de Buena, sozinha no quarto. Já tinha me arrumado pra conseguir gravar um vídeo hoje. Então eu vou aproveitar pra gravar mais um vídeo no canal, atendendo alguns pedidos, né? Então assim, gente, ultimamente eu não tô conseguindo responder muitos comentários do YouTube ou do direct do Instagram porque eu tenho recebido um grande número de comentários, então eu não consigo dar conta. Eu vou selecionar aqui alguns comentários, tô com o computador aqui do meu lado, tá? Alguns que eu vejo que tem mais pessoas que deram like, né? Então pessoas que ou concordaram com a pergunta ou também estão em dúvida sobre. E aí a gente vai respondendo aqui, beleza? Gente, a primeira pergunta que eu recebi aqui é da Cida Silva. A Cida perguntou o seguinte. Bruna, suponhamos que eu tenha uma viagem de Salvador a Londres com parada de 3 horas e 45 minutos em Lisboa. Ao descer do avião eu fico ali na sala de embarque aguardando meu voo que seguirá para Londres ou eu vou procurar portão de embarque e procurar qual é a minha aeronave? Cida, então na verdade é assim. Quando você tá fazendo uma viagem, que você vai fazer uma conexão, você vai desembarcar na própria sala de embarque. Então o que você respondeu ali, tá certo. Você fica na sala de embarque, mas você tem que ir atrás do seu próximo portão. Então está totalmente certo. Você tem que ir atrás do seu próximo portão que é onde vai sair o seu próximo voo, tá? Então está certíssimo. É exatamente isso. A G Silvana perguntou, vou viajar com meu filho de 10 anos, ele pode levar a malinha mais a mochila também? Pode sim, G. Tem alguns vídeos já que eu falo sobre bagagem que eu explico para vocês. Todo mundo que faz a compra de uma passagem aérea, que paga o valor da passagem aérea, tem direito a levar uma mala de mão. As crianças que tem menos de 2 anos geralmente não pagam passagem aérea, né? Elas são isentas. Então nesse caso elas não têm direito a uma mala. Mas se a criança já paga, como é o caso do seu filho, que tem 10 anos, por ele ser pagante integral de passagem aérea, ele pode levar sim. Tanto a mala de bordo quanto a mochila, que é considerada aí um artigo pessoal. Eu vou deixar aqui, gente, aproveitando, eu vou sempre indicar um vídeo que eu falo mais completo sobre esses assuntos. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre artigo pessoal e mala de bordo. Qual é a diferença? Tem muita gente que me pergunta, né? Eles têm medidas diferentes, pesos diferentes, coisa que eu posso levar em uma e não posso levar em outra, né? Qual que é a diferença, basicamente, né? O que eu posso levar em cada um deles? Então eu vou deixar no card e na descrição esse vídeo também, pra vocês conseguirem tirar as dúvidas sobre artigo pessoal e mala de mão. A Jane Oliveira perguntou, A passagem muda o preço se tiver que despachar a mala? E se eu quiser viajar só com a bagagem de mão, como faço pra selecionar na hora de comprar a passagem no site? Jane, então, na verdade, assim, no geral, quando você vai pesquisar uma passagem aérea, também vou deixar vídeos aqui de sugestão pra vocês em que eu faço a pesquisa e a compra da passagem aérea ao vivo, geralmente ele coloca só a mala de mão, que é o direito que você tem. Então todo mundo que compra uma passagem tem direito a levar uma mala de mão, certo? Mas, se você for fazer uma viagem mais longa, por exemplo, você já está selecionando ali uma pesquisa de 10 dias, de 15 dias, é normal que o site já inclua uma bagagem despachada no meio, tá? Por quê? Porque ele entende que você vai passar mais tempo viajando, então, portanto, né, você vai precisar de uma bagagem maior. Isso é regra? Não, gente, não é regra. Às vezes você vai fazer uma procura de uma passagem aérea pra um destino próximo da tua casa, né, da tua origem, e você vai passar 2, 3 dias e o site já inclui a bagagem despachada. Mas, no geral, ele inclui somente a bagagem de mão, que é o teu direito, e a bagagem despachada você escolhe se você quer comprar. Você pode comprar ali mesmo, no site da companhia aérea, adicionando a bagagem, ou, se ele não te der a opção, você pode filtrar, né, por passagens que já contêm bagagem despachada incluída, ou, se não, faz a compra da bagagem só no momento do check-in, que abre aí entre 48 a 72 horas antes da partida do seu voo, beleza? A Lidiane perguntou uma coisa que muita gente pergunta, gente, que é uma dúvida em relação a bebidas, né? Ela perguntou o seguinte, pode levar uma garrafinha de água? Gente, pode sim. A gente tem duas regras aí a respeito de líquidos, tá? Líquidos, pastas e cremes em geral. Então, eu até vou pegar aqui dois exemplos, já que eu tô no hotel. Um creminho e uma garrafinha de água. Então, se a gente tá se tratando de viagens nacionais, que são dentro do Brasil, vocês podem levar até 2 litros de produto. Seja ele pastoso, gelatinoso, cremoso ou líquido, tá? Então, aí inclui garrafinha de água, creme corporal, shampoo, condicionador, bronzeador, protetor solar, gel pra cabelo, inclui tudo, tá, gente? Então, assim, vocês podem levar até 2 litros de produto por pessoa em embalagens de, no máximo, 500ml cada. Esse creme, por exemplo, ele tem exatamente 200ml. Pode levar na embalagem original sem problema. Então, assim, não tem problema, vocês podem levar até 500ml sem problemas. Quando a gente se trata de bebidas, e principalmente bebidas alcoólicas, vocês podem levar até 5 litros de bebida alcoólica por pessoa em embalagens de, no máximo, 1 litro cada. Então, a minha garrafinha de água, por exemplo, tem 600, 700ml. Pode entrar como se fosse uma categoria de bebida alcoólica, né? Que é mais bebida mesmo. E essa questão de 2 litros pra líquidos é mais pra produtos de higiene básicos, tá? Então, você pode levar uma espumante, pode levar cerveja, enfim, pode levar sem problema. Isso pra voos nacionais. Se a gente tá se tratando de voos pra fora do Brasil, aí você pode levar, no máximo, 100ml na mala de mão. Então, assim, garrafa de água já era, nem pode, né? A menor garrafa que a gente tem é em torno de 500ml. Então, não dá. Você só pode levar a bagagem despachada. Mas também não precisam se preocupar, porque a aeronave fornece água durante o voo inteiro. Então, vocês não precisam se preocupar, beleza? A Coisas de Cris perguntou. Bru, me ajuda. Irei viajar na terça, gostaria de saber, depois que fiz o check-in online, após chegar no aeroporto, qual o próximo passo? Quantos minutos pra ir até o raio-x e entrar na hora do embarque? Cris, então, assim, na verdade, isso depende muito do aeroporto. Se você já fez o check-in online e você não vai despachar bagagem, você chega no aeroporto e vai direto pra sala de embarque. Não precisa nem se preocupar. O aeroporto de Curitiba, por exemplo, por ser menorzinho em relação aos outros, o raio-x não é tão muvucado assim. O máximo que você passa ali é uns 15 minutos na fila. E a sala de embarque também não é tão grande assim. Então, acho que você leva uns 10 minutos pra atravessar a sala inteira. Vamos dizer que você acabou de sair do raio-x e o teu portão de embarque é o último. Então, mais ou menos, demora isso. Isso não é tão demorado, mas pelo menos aí uma hora e meia de antecedência. Mesmo não tendo que despachar bagagem, é bom você chegar no aeroporto pra você ficar tranquilo. Mas, se a gente tá se tratando de aeroportos maiores, como o caso de Guarulhos, que eu dou, assim, um exemplo master pra vocês, gente. Na verdade, até Congonhas, né? Os aeroportos de São Paulo são muito movimentados, recebem muitos voos comerciais, muitos voos de fora do Brasil, né? Então, assim, é o centro das atenções, vamos dizer. E o aeroporto de Guarulhos, especificamente, a sala de embarque nacional é muito grande, gente. Sério. Então, você acaba andando meia hora, 40 minutos dentro do aeroporto até você chegar no seu portão. Eu até fiz um vídeo em julho, que eu fiz uma viagem pra Campos do Jordão e pra Aparecida. Eu mostrei um passo a passo do aeroporto, mas meio vlog, não exatamente ensinando vocês. Mas, mostrando tudo ao vivo em cores, eu dava uma comentada. E aí, eu mostrei pra vocês, gente. A gente até chegou com uma certa antecedência no aeroporto, mas a gente acabou se atrasando, porque pegamos trânsito. A gente tava há três horas de carro, mais ou menos, do aeroporto. Então, né, coisas que acontecem, imprevistos. E a gente levou, gente, praticamente meia hora, entre 40 minutos aí, pra conseguir entrar ali no aeroporto, no saguão principal, passar pelo raio-x e ir até o nosso portão de embarque, de tão grande que a sala é. Às vezes, dependendo do aeroporto, eles até colocam uma placa indicando o tempo previsto que você vai levar pra chegar até tal portão de embarque. Então, assim, dependendo do aeroporto que você estiver, é até melhor procurar uma antecedência maior, porque só a parte de raio-x e fila de embarque já vai tomar um tempão. A última pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje, gente, é da Mariana Budin. Ela perguntou, Bruna, me responde, por favor. Em primeiro lugar, você é maravilhosa. Minha dúvida, posso fazer voos nacionais com remédios na bagagem de mão? Pode, mas sem nenhum problema, pode levar tranquilamente. O que a gente sempre indica é que você esteja com a caixinha do remédio que você está levando, porque vamos dizer que te parem e queiram saber o que é que você está levando. Isso não é regra, gente. Isso pode acontecer como pode não acontecer. Mas, digamos, você já consegue comprovar qual é o medicamento que você está levando, certo? E se você estiver levando algum remédio que exija, né, que tenha que ter receita médica, até no caso de insulina, tá? Então, quem é insulino dependente, precisa levar uma receita médica aí por precaução, porque eles podem implicar com a agulha da aplicação, né? Enfim, coisinhas assim. Não é regra, gente. Não é que não possa levar. Mas, se por acaso algum agente, algum funcionário do aeroporto te barrar e quiser saber o porquê que você está levando aquele produto, você tem como comprovar, tá? Então, assim, remédios que você precisa de receita para fazer a compra, é bom levar a receita junto, tá? Não custa. É só para comprovar que você precisa usar aquele medicamento e que tem prescrição médica. Agora, por exemplo, anticoncepcional, um remedinho para dor de cabeça, um remedinho para dor de estômago, esses remedinhos de gripe que a gente compra na farmácia, não precisa nem falar com o farmacêutico, né? Você vai lá, já tem uma bancada cheia de opções. Não tem problema, você pode levar tranquilamente. Mas, esses remédios que exigem aí uma prescrição, a gente recomenda. Gente, como eu vi que o vídeo aqui, para mim, está numa média de 12 minutos, eu vou finalizar com mais uma pergunta. Só vou dar uma escolhida aqui. A última pergunta é da Rose Santos. A Rose perguntou o seguinte, é obrigatório viajar somente com a identidade ou com a carteira de trabalho também vale? Tá, então ela quer saber se pode viajar com a carteira de trabalho além do documento de identidade. Ai, 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 Rose, fiz dois vídeos sobre documentos aqui no meu canal, você não assistiu, né? Gente, eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição e no card, que eu falei sobre todos os documentos possíveis que vocês podem utilizar para fazer viagem de avião. Tanto em voos nacionais, quanto em voos internacionais, tá? Vou deixar aqui para vocês assistirem, pelo amor de Deus. Comentem aqui se vocês foram assistir, porque eu passo uns 20 minutos falando, editando bonitinho, e fazendo informações bem complexas, bem detalhadas para todo mundo entender, tá? Então dá uma força aí pra boa. Acessa lá o vídeo, curte, comenta. Mas sim, Rose, você pode viajar com ambas. A carteira de identidade, o nosso famoso RG, é um dos documentos mais utilizados, né? Porque, como o nome já diz, é uma carteira de identidade, é o nosso registro geral, né? Então as pessoas utilizam mais esse documento. Mas além do RG, você pode viajar com a CNH, que é a nossa carteira de motorista, né? A carteira de habilitação, pode viajar com a carteira de trabalho, pode viajar com o título de eleitor eletrônico, desde que você tenha feito a biometria e a foto também no aplicativo. Pode viajar com o passaporte também, né? O passaporte, como vocês sabem, é um documento que a gente utiliza mais para fazer voos internacionais, porque é obrigatório. Mas se você quiser, você pode viajar com eles aqui dentro do Brasil também. Então existe uma infinidade aí de documentos que vocês podem utilizar. E nesses vídeos sobre documentos, eu listei todos. Então, sim, pode ser tanto a identidade quanto a carteira de trabalho. Certo, gente? No mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitei o cenário aqui do quarto do hotel para conseguir fazer um perguntas e respostas, que é um vídeo mais rápido de gravar, né? Que eu já tenho todos os comentários aqui. Também eu sei quais são as perguntas que eu mais recebo. Se vocês querem mais vídeos de perguntas e respostas, por favor, comentem aqui embaixo. Bru, eu quero! Mas também vou deixar uma playlist para vocês, que eu já fiz uns quatro ou cinco vídeos aí respondendo a pergunta de vocês. Tanto aqui do YouTube quanto lá do Instagram. Então não esqueçam de assistir, porque às vezes a sua dúvida pode estar nesses vídeos também, certo? No mais é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal apertando nesse botão vermelhinho aqui embaixo. Torne-se membro do canal também, gente, porque ajuda muito, contribui para que o canal cresça mais ainda. Já chega curtindo, ativando o sininho para receber notificação. E me siga lá no Instagram, porque está rolando um sorteio de duas diárias para um casal se hospedar aqui no Sunny Million. E também já tem vídeo que eu lancei na semana passada. Foi o último vídeo, inclusive, que eu lancei, que eu fiz um tour no hotel e mostrei tudo para vocês. Então quem vier para Curitiba pode se hospedar aqui. E o sorteado, o ganhador desse sorteio, vai me encontrar aqui no hotel, para a gente bater um papo e tirarmos umas fotos. É só avisar o dia que vocês vão vir aqui, que a gente vai combinar. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, então. Muito obrigada, uma ótima viagem para quem estiver viajando nessa semana. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!